Quero agradecer a todos que doaram alimento, a JBS que doaram 240 cestas básicas, a LBV que doou mais 200 cestas, a Igreja Católica que está fazendo uma campanha muito grande em Campo Grande também, com todas as comunidades lá em Campo Grande, fizeram uma grande doação de alimentos, de verduras, de frutas, de roupas. E eu quero agradecer. É difícil dessas horas, então, agradecer de coração a todos, de coração que doaram para essas crianças, para esse povo que estão necessitando hoje de muito carinho, de muito amor. Então, hoje, agradeço em nome deles. Muito obrigada por todas as suas noções.